E hoje eu quero mostrar para vocês a árvore de Natal de verdade, onde comprar, como montar E aí, vale a pena, se não vale a pena? E então, vamos conferir! Eu sou Adriana do canal Vivendo na Europa e hoje eu quero mostrar para vocês a árvore de Natal de verdade Como todos os anos aqui em Berlim, eu amo demais esse momento de comprar árvore de Natal de verdade, né? Isso não é normal em algumas regiões do Brasil, acho que quase todo, não comprar essa árvore de Natal de verdade Em Maceió era tudo de plasticão mesmo e pronto, acabou-se, né? Para ser feliz Mas aqui a gente tem essa tradição de comprar árvore de Natal de verdade, né? E onde que eu posso comprar, Adriana, essa árvore de Natal? Aqui perto da minha casa tem um terreno gigantesco, né? Que fica várias árvores espalhadas de todos os tamanhos, todos os formatos que você possa imaginar E elas vão ter espalhadas pela parte do terreno, né? Então você fica passeando entre as árvores e escolhendo qual melhor vai lhe agradar, né? Os preços, os preços variam de acordo com o tamanho da árvore E na realidade eu acho que é de acordo com o tamanho Porque eles organizam por letras Eles colocam A, B, C, D, E, F e tem uns precinhos lá Então aí ele vai colocando o valor de acordo com as árvores, né? Então as árvores tem essa descrição, né? De A, B, C ou D, vai variar o valor e pronto Você leva para a sua casa o que você quiser, né? Então como é que eu pego essa árvore? Você vai lá e escolhe a árvore Ah, eu quero essa daqui Aí chama o carinha que tá lá O carinha embrulha todinha a sua árvore, né? Pega a árvore que tá lá no canto Leva para o negocinho que põe dentro do... Eu não sei, embalador de árvore de Natal Não sei qual o nome desse negócio E puxa já numa redinha Pronto, aí você pega, paga no caixa E vai se mora, né? Que fica uma tendinha lá Só que esse momento é muito especial aqui, né? A maioria das pessoas fazem isso E aqui é bem bom porque é perto da minha casa Mas assim, você pode procurar em vários lugares da cidade Onde você estiver, né? Aqui na Europa Acho que deve ser assim também em outros lugares Que você vai encontrar, né? Fica uma dica para quem mora aqui em Berlim, né? No Ikea da Schoenberg Tem árvore de Natal vendendo, né? Só fica esse adendo aí Se você passou despercebido E não conseguiu encontrar um lugar fácil, né? Para mim é fácil porque fica perto da minha casa Mas enfim, esse momento é bem mágico Eu amo muito assim E a gente comprou Vou pegar árvore A gente comprou árvore Essa daqui é a C Não sei se vocês estão vendo aqui É a C Aí vem com a redinha que eu falei para vocês Super pesada, né? E ela estava bem molhada Eu estou filmando um dia Depois que eu comprei Ficou uma pocinha de água Porque como está um pouco nevando Aí fica chovendo, não sei o que As árvores ficam realmente expostas E você escolhe o que melhor lhe agrada E traz para a sua casa, né? Essa não é tão alta Mas ela é larga assim Então uma das questões É porque ela é bem espaçosa Aí se você não tiver um espaço bom em casa Vai ficar incomodando, né? Mas é bem legal Esse momento da árvore de Natal E eu queria mostrar para vocês Que isso é uma atividade muito interessante Que assim como o calendário do advento Que eu filmei e postei para vocês Então vai lá conferir Eu desafio você a fazer isso Porque isso é bem mágico Assim, bem do outro mundo, né? Então é bem interessante Essa parte do Natal assim E eu super recomendo, né? Claro, se você estiver em uma região Que não vende a árvore de Natal de verdade Mas você pode fazer o calendário do advento, né? Mas aí vamos ver como é que isso aqui vai desembrulhar, né? Uma coisa que eu digo para você primeiro Deixa eu colocar aqui Porque é pesado Ela é muito pesada Aí a gente compra um negocinho desse aqui, ó Que você... Ela tem um buraco embaixo da árvore Aí você põe aqui Porque ela já vem furada Não se preocupe se não vai precisar furada Ela já vem furada E você põe aqui Aí eu compro isso aqui No mesmo lugar onde você compra a árvore Geralmente tem uma tendinha lá Se for um lugar aberto E fica tudo lá, né? Esse suporte tem de vários tamanhos Porque de acordo com a árvore Você vai precisar de um suporte maior Ou um suporte menor Esse daqui geralmente é o tamanho da árvore Que eu compro Porque é o que cabe aqui em casa Mas aí você fica alavantei Lá vende outras coisas Mas Adriana, aí durante o ano Esse terreno é o quê? É nada Esse terreno não é nada É vazio Então eu fico olhando no Maps Entre essas duas últimas semanas de novembro Aí eles abrem lá Mas aí eu fico olhando no Maps E olho o que está aberto, né? Mas você também pode comprar online A minha primeira árvore de Natal Inclusive foi ela que eu filmei Aqui no canal Eu comprei ela online E demorou muito assim Para entregar Porque eu comprei bem antes, né? Mas aí eu comprei bem antes Já com medo dela não chegar Porque essa época assim Muita gente comprou online E a verdade é essa Então demora às vezes Para entregar Atrás dessas coisas Aí eu fiquei com medo de comprar antes Mas eu não achei o material Da que eu comprei online Muito bom, sabe? Porque depois ela ressecou Aí a luna passava Aí me metia o rabacinho Caiu um monte De... 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 Desse negocinho da árvore Aí foi um caos Mas esse daqui O material dela é bem bonzinho E não fura A outra furava mais Mas o cheiro assim É sensacional Quando você abre E a bicha chega E se espalha assim Aí é bem lindo Esse momento é bem mágico Assim, bem marcante Do Natal Pelo menos para mim É a parte perfeita do Natal O momento de decorar Tudo aqui em casa, né? Mas hoje vai ser A árvore Porque leva um certo tempinho Aí você compra esse daqui Mas pode comprar online também Mas o ruim do online É que você não consegue pegar Você vai medir assim, né? Mas você não consegue ver Por exemplo Aí tinha umas outras Que eram D também Que é um pouquinho mais alta Eu disse Não vou pegar um pouquinho mais alta Mas ela não era tão cheinha Entendeu? Ficam os espaços Porque é uma árvore de Natal Aqui tem um pouco de espaço Aqui, ó Não sei se tá pra ver Então aqui embaixo Ela tá mais cheinha Vou mostrar pra vocês Como estiver montando Mas aí você vê O que vai mais agradar Online Eu indico e não indico Ao mesmo tempo Pelo fato de que Você não consegue ver Nem tocar Mas se essa for uma opção Pra você Tá super Chega e entrega Na sua casa Normalzinho Mas Adriane Depois Pra eu me livrar Da árvore de Natal O que é que eu faço Se você comprar uma de plástico Você vai guardar E se você comprar uma de plástico O que é que você vai fazer Eu já fiz vídeo de um vibe Aqui no canal também Sobre isso, né Mais uma dica Dentro da dica Que é aqueles vídeos especiais Você pode ou colocar No lixeiro orgânico Aí você pipina ela todinha E coloca no lixeiro orgânico Desde que não esteja Com acessórios E não estejam com Com essas coisas assim De plástico Alguma coisa, né Você pipina ela Bota no orgânico Ou Quando termina O mês de dezembro, né Aí tem Na rua Vários lugares assim Não tem lugar específico não Sabe, esse lugar aqui É o certo Esse lugar errado Quando alguém vai colocando Um montinho Aí você coloca A sua árvore naquele montinho também Então geralmente É bem perto assim Da sua casa Não tem nem muito o que fazer, né Você olhou Eita, tem uma árvore aqui Bota em cima Porque quando o carro passar Ele vai levar Mas tem como você saber Qual o dia que pega A árvore de Natal aqui também O caminhão Que foi o caminhão do lixo, né Que ele vai recolher essa árvore E você entra aí Porque dependendo do bairro Muda Pelo menos aqui em Belim Muda o dia que vai passar O lixo recolhendo isso Aí você tem que baixar os apps Aí pra olhar Na realidade aqui Nunca funcionou em Schoenenberg O app eu nunca consegui Rastrear esse negócio Nem no site Nem nada Mas aí você olha Talvez no site da BSR Que é um negócio também Que recolhe Também faz o recolhimento Tem os lugares espalhados Mas eu acho mais trabalhoso Então o mais fácil é Fica olhando na rua Onde tiver as árvores Você coloca a sua lá, né Desde que estejam Sem os acessórios Porque quando elas estão na rua Eles fazem uma seleção E servem de alimento Para os elefantes Foi isso que eu já tinha No zoológico, né Nos animais Alguns animais Comem esse tipo de planta Mas aí eles fazem uma seleção Antes de colocar Por isso que o ideal É não ter nada perfurante Porque se passa despercebido Posso machucar o bichinho Se caso for selecionado Assim, né E passar despercebido Mas enfim Esse é o rolê Então vamos agora Colocar essa árvore Para trabalhar E vamos ver Como é que ela vai ficar Música E a árvore de via ficou assim, ó Aí eu coloquei Esse negocinho aqui Que eu comprei Né E ela ficou assim Talvez eu compre mais bolinhas Para colocar Não sei Mas eu vou ver, né Ver se coloco mais bolinhas Para ver se fica mais legal Mas outra coisa Que eu queria mostrar para vocês É isso aqui É esse spray aqui Esse spray Ele dá É um aspecto Como se tivesse de neve Sabe Então eu achei isso No Geralmente as pessoas Compram para colocar na janela Mas aí eu achei isso aqui Eu disse Eu vou colocar na árvore Para ver se funciona Aí ano passado funcionou Aí eu comprei outro Para colocar Então eu vou colocar agora Dar uma agitadinha Assim, leve Aí você coloca O cheiro é um pouquinho forte Mas aí você presta atenção Para colocar um pouquinho Mais de longe Abra a porta E vai ficar bem Bem ok, né É uma baguncinha Mas a gente vai colocar Aqui para ver como é que fica Dá uma certa distância E só joga assim Aí fica todo branquinho A árvore Pode ser na árvore de plástico também Por acaso pode ser Depois sai É normal Estou ficando no escuro Porque já está ficando de noite Mas aí depois sai Nas bolinhas Se ficar Não tem problema Aí você vai colocando Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Desse vídeo Nessa experiência incrível De compartilhar Esse mamãe da árvore de Natal Mande para os seus amigos E para os seus inimigos E até a próxima Tchau 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 Sao Tchau Legenda Adriana Zanotto